Música Boa tarde mamãe, boa tarde papai, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para apresentar uma contação de história chamada O Leão e o Camundongo O objetivo dessa contação de história é que a criança desperte o interesse e a imaginação Também a criatividade Conto com a ajuda de vocês para estar estimulando e despertando esses interesses em vossos filhos Lembrando que estamos ministrando as nossas aulas da melhor maneira possível Vamos lá? Música Boa tarde crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Profissu está aqui no parque da nossa escola Estamos com muitas saudades de vocês e ficamos super felizes em revê-los nos nossos vídeos E os amigos também Hoje a Profissu vai contar uma história muito legal que se chama O Leão e o Camundongo Tenho certeza que vocês irão gostar Vamos começar? Música Nico era um leão que vivia numa floresta Todos os dias ele saia para caçar E depois procurava um lugar à sombra para descansar Enquanto Nico dormia, do outro lado da floresta estava Tonho, um ratinho bem pequenino Que fugia das garras afiadas de uma aque Tonho corria tão rápido para se esconder que nem percebeu que deu um salto para cima da cabeça do leão adormecido Tonho ficou aliviado e nem percebeu na hora que tinha caído sobre o leão Ufa! Essa foi por pouco Mas que capim é esse? Esquisito Minha nossa! Não é capim! É um leão de verdade! Preciso fugir! Preciso fugir! E então, gostaram da parte dessa história? O que será que aconteceu com o Tonho, o ratinho? Vocês podem me ajudar? Falem para a professora e para os amigos o que vocês acham que aconteceu Conte para nós através de um vídeo de 20 a 40 segundos com a ajuda do papai ou da mamãe Contando o que você acha que aconteceu depois que o Tonho caiu em cima da cabeça do leão Conto com vocês para a nossa próxima aula e para saber o que aconteceu nessa história Beijos!